Excelência, eu também tive há pouco tempo no Colégio Champagnat e encontrei metade das salas vazias, rachaduras, um monte de coisa, as escadas fechadas, intransitáveis, visitei também a escola de modas, o Emim, mesmo a escola de ciências, que eu levei algumas crianças lá também. Excelência, muito legal o projeto, mas não tem criança, não vai. Por que não vai o tanto que precisava? O local é difícil acesso, não tem ônibus para transportar as crianças. A escola de modas, eu conversei com o Franco, começa lá 200 inscrições, passa um mês, diminui, passa outro mês, diminui, passa outro mês. Por que? É difícil acesso, as pessoas de localidades longe, de bairros periféricos, para se deslocar até o Champagnat é muito complicado. Então, ele relatou estar perdendo muitos alunos devido à distância, devido à dificuldade ali, realmente geográfica dele, do Champagnat mesmo. Muito complicado ali. E nós pedimos para o prefeito um milhão de reais, justamente para consertar algumas coisas. Sabíamos que o valor era irrisório, mas pelo menos para manter as escadas funcionando, porque os funcionários estão trabalhando com medo. E não foi aceito, mas eu deixo aqui que estamos também preocupados com isso. E queira Deus que essa reforma que vai fazer agora, seja o suficiente para não deixar cair. Nós sabemos que não é uma grande reforma, é algo paliativo, mas pelo menos que não safe vidas de ninguém lá. Obrigado, Excelência.